Olá, queridos alunos da EJA. Mais uma vez estamos aqui para promover o momento de aprendizagem. Vamos continuar as nossas aulas de português. Hoje a gente vai trabalhar com essa disciplina, dando continuidade às aulas anteriores, tá bom? E eu vou mostrar para vocês um slide, onde podemos ver aqui as nossas multiplicadoras que planejaram essa aula com todo carinho para vocês. Tem uns Clésia Nogueira, Silvana Galvão e eu, Nádia Jalocos. Eu trago para vocês, para a gente começar se emocionando e pensando e nos inspirando e tendo vontade de continuar estudando esse trecho de uma música de Gonzaguinha, que diz o seguinte, eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Pesquisem no Google, no YouTube, para vocês conhecerem e ouvirem toda a letra dessa música, porque ela é realmente uma música que nos inspira a não desistir, a continuar a enxergar o lado bom da vida e entender a nossa força, a força que nós temos para vencer. Trago também para vocês uma frase de Augusto Cury, que ele diz que a vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser aluno, porque na vida a gente nunca vai chegar a um estado de conclusão de aprendizagem. A gente está em constante movimento, a gente aprende com o pai, com a mãe, com o namorado, com o esposo, com o ficante, com os filhos, com o vizinho, a gente aprende com o outro, na troca. Imagine vocês, eu fico pensando, né? Há muito tempo atrás, quem é que imaginava que os filhos estariam ensinando coisas para os pais? Aí a gente pensa na tecnologia, né? As crianças de hoje, elas já nascem, parece que já nascem entendendo tudo da tecnologia, e a gente vê muitos pais pedindo orientação, pedindo ajuda, pedindo para o filho fazer ou ensinar. Então, há 20, 30, 40 anos atrás, não era esse cenário, né? Que a gente via. Geralmente, os pais traziam as lições prontas, passavam para os filhos, e hoje é diferente a gente ver como a nossa sociedade vai mudando, como a nossa humanidade, né? Ela vai mudando. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre a evolução da escrita, né? A origem dos números, como o homem precisou se reinventar para procurar meios para tornar a sua realidade mais fácil, né? O seu cotidiano com mais ferramentas e mais fácil de resolver os problemas. Então, mesmo depois de tanto tempo, hoje nós estamos já em 2021, e a gente vê como o homem se reinventa, como o homem aprende, como ele vai criando o mecanismo, a ciência, como a ciência tem evoluído, né? E aí eu lembro de algumas falas de algumas pessoas duvidando da eficácia da vacina, porque tinha pouco tempo de testada, de estudada, porque há muito tempo atrás, uma vacina só vinha funcionar depois de muitos anos de pesquisa. E a gente teve um ano para os pesquisadores, né? Diga-se de passagem, merece todo o nosso aplauso, por toda a dedicação, né? Então, a gente vê como a humanidade, ela vai evoluindo, e hoje as coisas se tornaram mais rápidas, a informação chega mais rápido, o conhecimento chega mais rápido. A gente compra um celular hoje, daqui a um mês, um mês e meio, já tem uma versão nova, as pessoas já querem mudar, porque já tem alguma coisa nova, né? Na tecnologia. Então, a gente está sempre aprendendo. Então, a gente precisa se colocar no lugar de um aluno, no lugar de aprendiz. Não só na escola, mas na vida. A gente aprende com o outro. E esse grande pensador, esse grande filósofo, diz para a gente, imagine um homem sábio desse, que é Sócrates, ele fala, só sei que nada sei. E o fato de saber disso, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Olha só a humildade de se colocar, a sabedoria de se colocar no lugar de aprendiz. E ele diz que, como uma pessoa vai se considerar totalmente cheia de conhecimento? Então, aquelas pessoas que se colocam no lugar de aprendiz, ele está em vantagem, porque ele não vai estagnar nunca, ele vai continuar estudando, buscando e aprendendo. E aquele que diz, ah, eu já sei tudo, para que eu vou aprender mais se eu já sei tudo? Ele vai ficar para trás, porque a informação e o conhecimento, ele vai se transformando dia a dia. E a gente vê como a velocidade, né? Das informações, das técnicas de estudo, das formas de descobrir, de descobertas da ciência, da tecnologia, como isso tudo está tão veloz. Então, que vocês possam se colocar, sim, no lugar de aprendizes. Não importa se você tem 30, 40, 50. Eu tenho alunos da EJA com 60, já tive. E como a escola transformou a vida? Tem pessoas que dizem, ah, para que estudar? Já está nessa idade. Mas é uma alegria tão grande ver as pessoas aprendendo. É uma alegria tão grande para a escola, que só quem sabe é quem experimenta. E os alunos da EJA sabem muito bem disso, não é? Então, fiquem com essa mensagem. Eu vou fazer uma retomada para vocês da nossa última aula, que nós conversamos um pouco sobre ver, o ato de ver, o ato de ler, né? Então, eu trouxe esse livro para vocês na aula passada, contando a história de João, que foi uma criança que ele não conseguia entender o que é que ele estava vendo, a realidade ao seu redor. Ele não entendia aquelas placas, o ônibus, né? Para onde aquele ônibus ia. Então, João ficava muito inquieto, querendo saber, curioso. Assim como os alunos da EJA, que estão sempre curiosos, querendo, tem vontade de aprender. E João foi para a escola, assim como vocês, João foi para a escola. E à medida que o professor foi passando, foi mostrando conhecimento, que João teve acesso, e teve essa possibilidade de pensar sobre o conhecimento, sobre a leitura, sobre a escrita, João foi entendendo aqueles símbolos, entendendo as letras, mostrando para ele o que é que tinha aquela mensagem, né? Naquelas placas, nos outdoors. Então, João foi compreendendo. E aí, a gente discutiu um pouco na aula passada sobre o que é ver. Ver é só ler. Então, a gente pensou um pouco, e a gente dividiu, né? Partilhou essa mensagem. E eu pergunto para vocês, como nós aprendemos a ver? A gente aprende a ver onde? É só na escola. O ver que eu falo para vocês, não é só o ver das palavras, não é só ler, não é só aprender a ler. É o ver o mundo. É não aceitar as coisas prontas, é não aceitar todas as informações que chegam para nós, né? Mas é ver de uma forma diferente. É comparar o que eu tenho de informação com outra informação que chega para mim. É criticar, é repensar, é colocar nossas impressões. Então, esse é o verdadeiro ato libertador da leitura. Não é somente pegar um livro e ler o que está ali, concordar e aceitar com tudo aquilo que está ali. Mas é realmente me colocar no lugar de intérprete daquela informação, né? Uma pessoa que tem também bagagem para criticar e para trazer uma nova roupagem para aquela informação. E eu pergunto também para vocês, quando você aprendeu a ver? A partir de que idade você aprendeu a ver? Porque quando a gente nasce, o conhecimento é colocado para a gente, né? Quando a gente é muito pequeno, muito criança, os pais vão ensinando, as escolas vão ensinando, até que a gente vai criando essa capacidade de refletir, de argumentar, de se colocar. Então, quando foi que você aprendeu a ver? A ver com os olhos da criticidade, a ver com os olhos da dúvida, porque a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. A gente precisa duvidar, perguntar, procurar, para ter certeza. E de que modo nós aprendemos a ver? A forma como que nós aprendemos a ver é dialogando, é pesquisando, é conversando com o outro, é juntando informação de uma pessoa, de outra, dos meios de comunicação, dos livros. Então, a gente precisa ter essa capacidade de pegar essas informações e transformar naquilo que a gente pensa que é, que a gente acredita que é, que a gente interpretou que é. Na vida, quando aprendemos a ver? Então, existe um momento que a gente diz, não, eu sou capaz de pensar, eu sou capaz de argumentar, eu sou capaz de inferir sobre aquela informação. Será que é possível parar de ver? Aí a gente volta para aquela mensagem de Sócrates, o tolo para de ver. Ele acha que ele já sabe tudo, que ele não precisa de mais aprendizagem. Mas o inteligente, o sábio, ele vai atrás das informações, mesmo que ele já saiba de tudo, mas ele duvida até do próprio conhecimento. Então, espero que vocês vejam o ato de ler, o ato de escrever, não só como decodificar as palavras, decifrar as palavras, mas como uma forma de repensar o mundo, tá bom? Aqui, eu trago um pouco daquela história que a gente estudou, né, na aula passada, a gente viu um pouco dessa invenção da escrita, né, que a gente considera como uma grande tecnologia. O homem, muito primitivo, lá na pré-história, né, nos tempos de que eles eram ainda nômades, que eles andavam de local em local procurando a melhor forma, o melhor local de sobreviver, para garantir a continuidade da sua vida, ele ainda não tinha garantido essa invenção da escrita, mas ele foi buscando alternativas, e a gente viu, né, que a história da escrita, ele começou lá no período da pré-história, quando os homens faziam desenhos nas paredes das cavernas. Olha esse desenho aí, né, e era uma forma de comunicação. Esses desenhos, que são chamados de pinturas rupestres, consistiam na transmissão de ideias desses povos, pois representavam seus desejos e suas necessidades. Era dessa forma que eles mostravam o que eles queriam dizer, o que eles estavam sentindo, e foi através dessa forma de escrever que o homem pré-histórico, ele começou a desvendar o mistério da escrita, a inventar a escrita, né, que é uma invenção. Assim, como as línguas, o processo de escrita está sempre a mudar, né, a gente vê, há pouco tempo, o acordo ortográfico, ele ouve, né, existiu esse acordo ortográfico, ele promoveu muitas mudanças, muitas palavras que tinham acento, passaram a não ter mais, muitas palavras que eram escritas juntas, passaram a ser separadas, então, essa invenção, esse processo de escrita, ele está sempre em movimento. O que a gente tem hoje não é o que a gente tinha há muito tempo atrás. Até, vocês vão ver que eu vou mostrar, até a quantidade de letras que nós tínhamos aumentou, né, de acordo com a necessidade do ser humano, né, que ele vai criando possibilidades. A história da escrita foi um passo importante para a humanidade. Não somente por ser um recurso que comprova os registros históricos, mas também por representar uma outra forma de ler e interpretar o mundo. Olha que interessante esses desenhos, como eles expressavam, como eles colocavam os seus sentimentos, as suas necessidades nas rochas, nas pedras, e a partir daí surgiu a nossa escrita, né? E para escrever, o que é que hoje nós precisamos? Antes, a gente via que era assim, mas hoje, o que é que a gente precisa para a gente ler, para a gente escrever? O que é que a gente precisa conhecer? Vamos ver? Olha só, nós temos o nosso alfabeto que é composto por essas letras aqui, ó, A, B, C, D, E, C, G, H, I, G, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z. Veja que nós temos essas letras que nos ajudam a mostrar o que nós queremos, a imprimir as nossas impressões, a escrever, a ler. Então, são essas letras que vai nos auxiliar, que vai possibilitar que a gente possa fazer nossos registros. Algum tempo atrás, a gente não tinha no nosso alfabeto essas três letrinhas, ó, o Y, o W, e o K. A gente não tinha essas três letras. Elas não faziam parte do nosso alfabeto. Como as pessoas começaram a introduzir no dia a dia nomes de pessoas, o William, o Washington, o Yasmin, começaram a introduzir essas letras, elas automaticamente passaram a fazer parte do nosso alfabeto. E aí, eu tenho esse texto de Mara Jacome, que diz o seguinte, nosso alfabeto é um conjunto de 26 letras, que quando reunidas, acontece uma transformação, elas formam palavras. Então, como é que acontece isso? Ó, nós temos nossas letras, e aí, a gente começa a agrupar. A gente sabe que nós temos letras que têm os nomes, mas essas letras têm o som. É através desse som que a gente vai começar a representar as nossas palavras. Então, eu quero escrever amor. Eu vou, primeiro, o processo de escrita e de leitura vai acontecer da seguinte forma. Eu vou verbalizar a palavra amor. Eu vou perceber que existe um som. Eu estou transmitindo som. Palavras são sons. E representação, escrita. Mas quando eu falo, eu escuto o som. E cada som que eu escuto representa uma letra. Então, quando eu digo A, eu estou falando da letra A. Estou representando na minha fala o som da letra A. Quando eu falo amor, eu estou produzindo três sons. Ó, amor. Eu estou colocando aqui o som da letra M, estou reproduzindo o som da letra M, O, que é o O, e o R, que é o Rê. Então, através desses sons, a gente vai produzir as palavras. Conheça, começa a letra A, que chamamos de vogal, e termina com a letra Z. Quer dizer, o nosso alfabeto, ele começa com a letra A, que é uma vogal, e ele vai terminar com a letra Z. Com A, escrevemos amor. Com B, Brasil e balão. Com C, carinho e calor. Com D, temos diversão. Educação, é com a letra E. Com F, felicidade. Com G, gentil, gente. Com H, humanidade. E assim, as letras, de letras em letras, ao Z, vamos chegar. E, depois, com as palavras, as frases, vamos formar. Então, é dessa forma que a gente aprende a ler, é dessa forma que a gente escreve, somando as letras, juntando essas letras, formando e representando. Ó, eu quero mostrar pra vocês que além do nosso alfabeto, existe esse alfabeto, que é muito importante a gente conhecer, que é o alfabeto em libras. O alfabeto em libras é um conjunto de 27 sinais manuais, realizados em diferentes configurações de mão. Olha só, as mãos vão formando as letras. A, B, C, e por aí vai. As pessoas que têm deficiência auditiva, geralmente, se comunicam através de gestos. Uma linguagem que é própria, feita através dos sinais. Essa linguagem é denominada Língua Brasileira de Sinais, mais conhecida como libras. Então, a gente vai, vamos apresentar pra vocês aqui, né, essa frase. que diz que apenas o amor é capaz de mudar a humanidade pra melhor. O que a gente vai fazer com essa frase? Pensando no que eu falei pra vocês, que a gente forma as palavras, né, ouvindo o som e representando através de uma letra. Cada som é representado por uma letra. E tem letra que tem mais de um som. Tem letras que tem dois, até três sons, né, mas isso é assunto pra próxima aula. eu quero que vocês prestem atenção nessa frase que diz isso, tá? Apenas o amor é capaz de mudar a humanidade para melhor. Vocês concordam com isso? Creio que sim, né? Que é difícil a gente mudar alguma coisa pra melhor sem ter amor, sem ter respeito. Então, a gente vai estudar um pouquinho alguma dessas palavras. Olha, elas estão em negrito, amor, capaz, humanidade e melhor. Como é que eu posso escrever essas palavras? Como é que eu posso representar essas palavras? Vejam bem. A primeira palavra que eu tô mostrando pra vocês, ó, melhor. Quando vocês escutam eu falar a palavra melhor, quantos sons a gente escuta me-lhor. A gente precisa, pra gente escrever, a gente precisa escutar. As pessoas que estão começando o processo de escrita, é importante verbalizar, é importante falar as palavras pra poder ouvir, pensar e entender. Então, primeiro a gente ouve, quando a gente tá mais avançado na escrita, que a gente tá escrevendo mais, a gente nem precisa verbalizar, a gente simplesmente escreve. já tá internalizado. Mas quando a gente tá nesse processo inicial, o EJA 1, o EJA 2, né, eu sempre digo pros meus alunos, se escutem, escutem a sua voz, pensem o que é que você está dizendo, e lembre, esse som é de que letra? Então, é um processo não só de memorização, mas é um processo de reflexão. Então, quando eu falo, por exemplo, o nome EJA, 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 eu preciso ouvir a letra que eu estou falando e lembrar que esse som representa qual letra? Quando eu falo E, então eu sei que a letra E, e qual é a letra E do alfabeto? Por isso a importância de conhecer as letras do alfabeto. Porque pra gente escrever, pra gente ler, a gente precisa saber como é aquela letra, como é o nome daquela letra e o som que ela produz. Então, por exemplo, a letra A, o nome da letra A e o som A. Quando a gente vai falar o meu nome, A, Rinádia, já. A, eu estou verbalizando aquele som. Automaticamente, eu preciso lembrar que som é aquele, tá? Então, quando eu falo o nome melhor, que está aqui a primeira palavra, olha, vejam bem, MÉ, é uma palavra que começa com a letra MÉ, olha o som, MÉ, minha boca está fechada pra produzir o som da letra MÉ. MÉ, LÉ, som do LÉ, 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 Então, eu estou produzindo som e esse som se refere a uma letra, a gente precisa pensar que letra é essa, tá? Então, sempre que forem escrever alunos da EJA 1, alunos da EJA 2, preste atenção nessa dica, fale as palavras, é importante vocês se ouvirem, nada de timidez, tem aluno que fica tímido, com vergonha, não tenham vergonha, vocês estão aprendendo, o professor está ali pra ajudar vocês, o colega está ali na mesma situação que você, todos estão caminhando juntos, então, nada de vergonha, falem a palavra, MÉ, LHOR, e escutem o som, às vezes eu fico na minha aula, quem passa assim, vai pensar, que professora maluquinha aquela que fica falando o tempo todo, e eu falo, e repito, e repito de novo, isso é importante os professores fazerem com vocês, falar a palavra pra escutar, pra pensar e pra registrar, olha o processo, falar, ouvir, pensar, lembrar e registrar, eu preciso falar a palavra, escutar o som de cada letra, lembrar que aquele som é de determinada letra, e escrever, então, é um processo de reflexão, o nome melhor, né, a gente já viu, começa com MÉ, olha o É, MÉ, olha o som do É saindo, LÊ, o som do LÊ, LHOR, tá vendo? Então, é uma palavra que é escrita com uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, começa com MÉ, termina com RÉ, o nome CAPAIS, olha só, KÁ, aí, entra a parte difícil do português, nem sempre, a letra corresponde ao som que ele fala, como por exemplo, o KÁ, a gente ouve o som de K, 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 do Q, mas a gente escreve com C, porque o C também tem o som de Q, mas nas próximas aulas, não se preocupem, nas próximas aulas, eu vou falar isso tudo para vocês, tá bom? Sobre esses sons, e a gente vai estudar juntos e aprender juntos. Quando eu falo CAPAIS, olha, eu estou ouvindo K, duas letras, C, A, PÁS, olha o som do Z no final, Z, CAPAIS, CAPAIS, às vezes a gente pode confundir com o S, né, CAPAIS, PENSA que tem o I, não tem, é uma palavra escrita com a letra C e termina com a letra Z, tem uma, duas, três, quatro, cinco letras. E o nome AMOR, que a gente fala tanto de amor, né, A, olha só, eu estou verbalizando o som, pensando na letra para poder registrar. AMO, MO, olha o som que eu estou produzindo, do ME, N, e do O, MO, o O é o O, e no final, AMOR, se eu não colocar o R, fica AMO, então o R é importante a gente colocar para ficar o nome AMOR, e o nome HUMANIDADE, lá embaixo, HUMANIDADE, olha só, a gente começa com U, só que a gente escreve com H, porque esse H aqui é uma letra que não tem som. Se a gente não tirar, não colocar a letra H, o nome vai continuar, HUMANIDADE, vai continuar a humanidade, mas vai estar escrito errado, porque humanidade começa com H. A influência das nossas palavras interfere muito nas regras, nós temos palavras de origem indígena, nós temos palavras de origem portuguesa, então essas palavras, a formação das nossas palavras, elas sofrem herança de outros povos, elas têm essas influências, então por isso que às vezes é preciso entender que tem palavra que tem regra, e tem palavra que é de uma tradição mesmo, então, HUMANIDADE, ela começa com a letra H, embora a gente fala U, porque o H não tem o som, MÁ, olha o som do MEIUÁ, MÁ, NÍ, HUM, o som do NÉ, bem lá em cima, nasal, nossa língua fica bem lá em cima, HUM, NÍ, DA, DÉ, prestem bastante atenção, e quando estiverem escrevendo, façam devagar, falem as palavras com calma, para vocês ouvirem todos os sons, porque se faltar uma palavra, pode acontecer um desastre, a palavra fica toda errada, então é importante vocês falarem a palavra, com calma, sem pressa, é devagar que a gente chega lá. Vou passar essa atividade para vocês, tá bom? Com as palavras, nós formamos, desculpa, com as letras, nós formamos as palavras e os textos, vamos formar uma frase, utilizando as palavras que estudamos hoje, então, essa é uma proposta para vocês de casa, peguem o caderno de vocês, tentem formar uma frase, peçam ajuda, lembra que eu falei no início, a gente está em constante movimento de troca, trocar com o outro, com o filho, com o sobrinho, com a esposa, com o marido, troquem, perguntem, e aí vocês vão tentar formar, ó, frases com esse nome, melhor, capaz, amor e humanidade, usem a criatividade, façam a frase que vocês acharem mais interessante, o mais criativo. E pense em algumas palavras que você gosta de ouvir, escolha cinco e anote no seu caderno, essa é uma proposta para vocês estarem realizando com o professor também, vocês podem, depois de assistir esse vídeo, escrever essas palavras, e pedir ao professor para corrigir, né, se vocês estiverem tendo contato pelo WhatsApp, converse com eles, ó, Pró, lembra aquele vídeo que a gente assistiu, a professora Nádia pediu para a gente escrever algumas palavras, né, e anotar no caderno, peçam as prós de vocês também para corrigir, é importante essa troca, não só minha para vocês, mas de vocês estarem dando também a devolutiva aos professores de vocês, tá bom? E eu me despeço por hoje, deixando essa mensagem para vocês, agradecendo, espero que hoje a gente possa ter aprendido mais um pouco, e dizendo para vocês, continuem se cuidando, fiquem em casa se vocês puderem, cuide do outro, vamos nos cuidar, vamos cuidar uns dos outros, para a gente poder retornar o mais cedo possível para as nossas aulas, tá bom? Não esqueçam dessa dica importante que eu dei, na hora de falar a palavra, na hora de escrever, não tenha vergonha, às vezes eu ficava lá na minha aula, muitas vezes eu ficava lá, bola, boneca, falando, verbalizando as palavras, para os meus alunos entenderem que o processo é de ouvir, né, de falar, de ouvir, de pensar e de escrever, não é mágica, aprender a escrever, aprender a ler, não é mágica, não é da noite para o dia, é um processo de construção, como os pré-históricos, né, como eles inventaram a escrita, como eles foram descobrindo, forma de representar, o que eles sentiam, o que eles queriam, vocês também precisam, apesar de ser, a linguagem já está estabelecida, o alfabeto já está aí para a gente, mas vocês precisam construir, entender como é que funciona, né, como é que eu escrevo, como é que eu leio, é um processo de construção, ninguém vai dar pronto, o professor não vai dar pronto para vocês, e se ele fizer isso, vocês não terão sucesso em ele, porque o processo é de reflexão, a gente precisa ouvir, a gente precisa ter calma, a gente precisa se lembrar do alfabeto, se tiver dúvida, recorram ao alfabeto de vocês, escrevam, peçam ao professor para fazer o alfabeto, para vocês copiarem no caderno, sempre que tiver dúvida, recorre ao alfabeto, porque vocês precisam entender, vocês precisam lembrar das letras, do nome das letras, e do som que ela representa, então, nas próximas aulas, a gente vai aprender um pouco mais, vamos estar analisando algumas palavras, alguns textos, conhecendo algumas questões de ortografia, histórico de algumas palavras, e a gente vai construindo o nosso conhecimento, eu conto com vocês, para fazerem essas duas atividades, formar frases, e escrever cinco palavras, para colocar no caderno, tá bom? Peçam ajuda ao professor, peçam ao professor para corrigir, a gente precisa estar buscando, vocês buscam do professor, o professor busca de vocês, eu também estou fazendo, é, esse trabalho de ajudar um pouquinho a vocês, então, vamos nos unir, vamos fazer um trabalho legal, tá bom? Fiquem todos, é, muito bem, fiquem bem, com saúde, se protejam, se cuide, né, e eu termino minha aula de hoje, com essa mensagem, que diz que o sucesso, é a soma de pequenos esforços repetidos, dia após dia, então, dia após dia, vocês vão construindo a aprendizagem da leitura e da escrita, e pode contar comigo, pode contar com os professores de vocês, que com certeza, com determinação, vocês irão conseguir, porque não tem nada melhor do que uma independência, vocês tenham certeza, que quando ainda não aprendiam, não sabiam ler e escrever, como era difícil, imagina, até olhar uma mensagem no WhatsApp, tem muitos alunos que querem aprender para lerem a Bíblia, para pegarem um ônibus, então, isso é muito importante, a gente garantir essa independência, se esforcem, pouquinho a pouquinho, dia após dia, que vocês, com certeza, irão aprender a escrever, né, e vamos construir um mundo, é, mais fácil para vocês, um mundo onde vocês possam aprender a ver, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, tchau!